A gente sabe que tem muita coisa ainda pra evoluir, muita coisa pra melhorar, mas a gente sabe a ideia que o Tite quer, ele deixa isso muito claro pra gente durante os treinamentos. De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tem muita qualidade criativa, mas também não vai ser assim pra te criar. Sou um cara que tem um pouco de dificuldade de entender porque que o Davi Luiz é titular dessa defesa. O que? Davi Luiz é titular do Flamengo? Eu não tava sabendo disso não. Qualidade, né? O Thiago Maia, né? Você tá vendo ali, ó? Tá vendo? Agora, o que eu acho importante é o seguinte... Thiago Maia. Não, Thiago Maia. O Thiago Maia tava jogando com a equipe sub-20 e o cara tá enxergando o Thiago Maia no jogo do Orlando City. Salve, salve, nação! Saudações, o Bruno Negra! Separei aqui, ó, dois cortes pra vocês. Da imprensa falando do Mengão. Então é o seguinte, hein? Se tem vídeo, tem like. Eu sei que você aí pensa isso, né? Marcos Flá soltou o vídeo, então tem like, cara. Valeu, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nada. Cara, é o seguinte. Separei aqui um corte da Band e um corte da ESPN Brasil falando do nosso Flamengo. As imagens são da ESPN e também da Band. Link na descrição como créditos. No final a gente comenta aí durante o vídeo. Se tiver desinformação, a gente corrige e a gente comenta em cima. Vamos lá, simbora. O Flamengo é a equipe reserva. A equipe B, o Bruno Negra, jogou pelo Campeonato Carioca, ficou no empate com a Portuguesa 0x0. Em Amistoso, aí sim, o time principal nos Estados Unidos. Orlando City era o adversário. Outro empate, 1x1 como placar final. O Corrado Juliette chega com um balanço do que foi o dia do Flamengo. Termina com um empate a série de Amistosos na pré-temporada do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Jogando na tarde deste sábado no estádio do Orlando City contra os donos da casa, 1x1, primeiro tempo, teve a formação que Tite deve considerar como titular neste início de 2024. Primeira vez, portanto, desde o princípio da dupla uruguaia de La Cruz e de Arrascaeta. Pedro marcou no primeiro tempo. Aliás, ele deixa os Estados Unidos como artilheiro do Flamengo nesta pré-temporada. Tinha marcado na vitória sobre o Philadelphia Union por 2x0. Voltou a marcar contra o Orlando City. Ivan Gulo, ex-jogador, chegou a participar da base do Palmeiras. Também atuou pelo Cruzeiro colombiano. Deu números finais à partida. É um processo de construção e evolução de equipe. Inclusive de ritmo técnico, tático e físico. E nós atingimos, inclusive os dois amistosos, foi numa escala progressiva de exigência e utilização de todo o grupo. Porque ali na frente nós vamos precisar de todos os atletas. Quanto à equipe base, há um grupo que é a base que compete. Dois jogadores em cada setor. Porque o Flamengo precisa disso. Precisa de qualidade. E nós estamos procurando dar a todos esses atletas esse processo. Ou essa oportunidade de evolução, de competição e oportunidade como foi hoje. Quando nós conseguimos sair da pressão que o adversário colocava bastante jogadores dentro do nosso campo na saída de bola. Quando a gente conseguia furar essa pressão, aí ela cai no pé. De Arrasca, de Luiz, de Cebolinha, de Nico, de Gerson. Aí é muita qualidade. De Pedro, de Gabi. É muita qualidade. O que eles procuraram é imprimir. Porque eles têm um entrosamento, uma pressão nessa saída de bola dificultando a nossa articulação. E aí também os méritos. Outros que nós temos que melhorar essa saída. Melhorou no segundo tempo. Mas poderia ser melhor do primeiro. Sim. Para essa construção, essa bola chegar melhor nos homens de frente. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tu tem muita qualidade criativa. Mas também não vai ser assim para te criar. Tu não vai. Se tem um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Vou te dar um lance específico. Nesse quarteto de meio campo, que há e a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. Daqui vai dizer, pô, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor. Criar um grupo, principalmente com união humana. Ajudar o próximo a sentir-se como que somos irmãos aqui dentro. Porque a gente, para ser campeão, vai ter que ter isso. Vai ter que ter um bom ambiente. O Flamengo ainda seguirá mais alguns dias aqui na Flórida. Neste domingo, os jogadores estão de folga. Segunda-feira tem atividades normais. Aí, na terça, acontece o voo para Belém, onde, na quarta, tem rodada do Campeonato Estadual contra a equipe do Sampaio Correia, lá de Saquarema. Matias Vinha, o segundo reforço da temporada, se integrou ao grupo por aqui. Já vem fazendo um trabalho de recuperação de uma lesão que ele trouxe do Sassuolo, da Itália, no joelho direito. Mas nada que preocupe. E há quem garanta nos bastidores do Flamengo que Léo Ortiz, que vem atuando normalmente pelo Red Bull Bragantino, pode chegar como a terceira cara nova do Flamengo de Tite para 2024. Valeu, valeu, Conrado. Vamos falar do Flamengo mais do que o jogo, o resultado primeiro. De La Cruz estreando, titular. E a cara do Flamengo? Você acha que o que a gente viu hoje de peças é o que tem a tendência de ser o time titular por mais tempo ou tem muita coisa para acontecer? Eu acho que no momento o Tite enxerga como esse é o Flamengo ideal. Mas eu tenho algumas dúvidas. Mais uma vez, esse Flamengo se mostrou um time frágil, sem a bola, pouco competitivo. Sofreu um pouco contra o Orlando, que na parte física pressionava e teve muito espaço. Acho que ainda é um Flamengo vulnerável. Ele atuou com o Gerson ali como um segundo volante, mais responsável pela condução do meio campo, na construção e na criação. O De La Cruz com uma movimentação vindo da direita para dentro, com muita liberdade. Inclusive, o gol do Flamengo, ele aparece por dentro para dar o passe para o Varela, que dá assistência para o Pedro marcar. Tudo é muito embrionário. O início de temporada, esse time ainda vai crescer taticamente, vai crescer fisicamente. Mas eu tenho dúvidas se o melhor lugar para o Gerson é jogando como o segundo homem de meio campo. Acho que dessa forma, o Flamengo pode ter muita qualidade, sim com a bola, mas sem a bola pode sofrer. Principalmente em confrontos maiores. Ainda é uma equipe exposta e ainda é uma equipe, eu acho que pouco equilibrada na parte defensiva. Felipe? A gente teve um ano terrível passado, do ponto de vista de resultado, não houve título e tal. Você acha que aquela história já ficou completamente para trás? A chegada do Tite já no fim de 2023 já deu uma virada de página e agora com essas contratações já é um astral totalmente diferente? Eu acho que ele já tomou conta da liderança desse vestiário. Já na última temporada, é importante a gente lembrar, ele chega com pouca coisa para conseguir trabalhar já na parte tática. Era praticamente uma terra arrasada e consegue melhorar o time. A gente já viu uma arrancada ali na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. E o ambiente está mais leve, na minha visão. A gente tem visto até o próprio Gabigol, vindo do banco de reservas, dando uma resposta, parece estar feliz no Flamengo, está motivado, quer dar a volta por cima nessa temporada de 2024, está muito bem fisicamente, é um jogador que tem tudo para ser importante na atual temporada. Acho que o Tite sempre foi um grande gestor, e até na coletiva dele, ele consegue atacar esse lado humano, consegue atacar esse lado motivacional. Lembrando, o Flamengo ainda está no mercado. Como o Conca falou, por exemplo, tem a negociação em andamento com o Léo Ortiz, que seria um cara para qualificar bastante esse sistema defensivo. O Flamengo ficou no empate na segunda partida amistosa nos Estados Unidos. Direto da Flórida, Estevam Ticone traz todos os detalhes para a gente. O Flamengo fez um balanço positivo da passagem do time aqui pelos Estados Unidos. Em dois jogos, uma vitória contra o Philadelphia Union no final de semana passado, e o empate contra o Orlando City, um a um, aqui no Inter e com o Stajon. Pedro foi o autor do gol da equipe brasileira. E depois da partida, nós conversamos com o atacante do Flamengo. Está somente no início do trabalho, a gente sabe que tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para melhorar, mas a gente sabe a ideia que o Tite quer, ele deixa isso muito claro para a gente durante os treinamentos, e acredito que está sendo uma boa pré-temporada aqui nos Estados Unidos. Bastante treino, treino esforço integral, tem deixado a gente bem fisicamente para chegar ao nosso melhor nível físico. Continuar esse trabalho, continuar essa evolução para chegar bem nos campeonatos que a gente tem pelo ano. O Flamengo está de folga neste domingo, treina na segunda-feira pela manhã, também faz um treino aqui em Orlando na terça-feira, e depois viaja para Belém, onde joga contra o Sampaio Correia pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O último reforço a chegar ao elenco, Matias Vinha, está treinando com o time, mas se recupera de uma lesão no joelho direito, e ainda não tem previsão para a estreia. E aí, Elia, e esse mengão, hein? Pedro jogando muita bola, né? Pedro joga muita bola, mas é um Flamengo que está deixando a desejar, hein? É um Flamengo que já era para estar. A gente está falando aqui de um Corinthians que poderia ser melhor do que é, e realmente deveria ser melhor do que é, mas se você comparar o elenco do Flamengo com o elenco do Orlando City, com o elenco do Corinthians, é algo assim assustador o que o Flamengo não está jogando. Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Você está numa pré-temporada, é verdade, você precisa de tempo para poder ajustar o caminho, é verdade também, você precisa saber qual é o melhor caminho a ser tomado, e eu não sei se o Tite sabe. Ah, Elia, mas o Tite, talentosíssimo, mas eu quero saber qual é o Tite que está no Flamengo. Eu, por enquanto, não sei. Eu não tenho nenhum prurido de dizer que o Tite que eu adorei, o Tite que eu aprovei, o Tite que a vida inteira eu apostei, é o Tite que foi campeão no Corinthians, é o Tite campeão lá no Rio Grande do Sul, é o Tite que foi para a Arábia Saudita, foi campeão lá, sabendo exatamente como é que tinha que jogar, o Tite que sempre soube como valorizar o resultado, o Tite que sempre soube enfrentar adversários diferentes, de maneiras diferentes. Agora, ele vem de seis anos na seleção brasileira, onde ele criou um modelo de jogo, ele acreditou naquele modelo de jogo, ele apostou naquele modelo de jogo e nunca saiu daquele modelo de jogo. Então, eu acho importante quando você acredita nas suas convicções, é fundamental você acreditar, mas quando você passa do ponto nesse credo, você acaba complicando a sua vida e a vida de quem você está comandando. No caso do Tite, complicou a vida da seleção brasileira. Então, sem nenhum prurido, não estou fazendo o tipo não, eu quero saber qual é o Tite que vai estar no Flamengo. Era para estar jogando melhor? Era. Mas é cedo para ficar cobrando do Tite um Flamengo virtuoso? É cedo. Ué, não entendi, cara. Existe uma contradição aí, então, né? Se você acha que é cedo, então você está exigindo o quê? Então, eu estou assim, sabe? Passarinho na muda, não canta? Você já viu como é que é Passarinho na muda? Você não conhece essa história de Passarinho na muda, né? Não, não é da minha época muito. E o seguinte, quando o Passarinho está trocando a pelagem, ele não canta. Então, em relação ao Tite, eu estou igualzinho Passarinho na muda, eu não estou cantando nada, eu vou esperar um pouco. Sobre o Dela Cruz, mais vale um pássaro na mão do que dois? O cara criticou, criticou, criticou e termina falando isso, né? Eu vou esperar um pouco. Jogou bem, primeira vez titular, jogou bem. Jogou bem, é do ramo, conhece de bola, é um cara que eu gosto muito da qualidade que ele está apresentando, então, vamos lá. Vai precisar de um pouquinho de adaptação? Vai. Vai precisar se encaixar melhor? Vai também. Mas é um cara que é do ramo, e quando é do ramo é mais fácil. Pitaquinho, então, de modo um pouco, gostei desse uniforme aí do Orlando, bonito, né? O marinho. É um uniforme bonito, eu adoro o azul, a azul é a minha cor preferida, né? Então, o uniforme do Orlando é um uniforme azul, clássico, e você viu, é uma partida do Flamengo disputada em Miami com 80% do público brasileiro. O que tem de brasileiro em Miami é brincadeira. Por falar em Miami, boa notícia aqui, estarei lá no Carnaval. O seguinte, o técnico Tite falou sobre o tempo para o time chegar ao entrosamento, principalmente no meio de campo. O campo vai falar. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tem muita qualidade criativa. Mas também não vai ser assim para te criar. Se não vai, se um processo de entrosamento coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Um relacionamento de um bom ambiente, ele não te assegura vitória e título. Mas eu tenho certeza que quando não tem, ele prejudica e tu não vence. Ou é muito difícil vencer. É, o meio entrosamento, mas na defesa também merece uma atenção, dando muito espaço para o adversário. A defesa do Mengão desde o ano passado também. A defesa do Flamengo, eu já tenho dito aqui bastante tempo, você é minha testemunha disso, que eu sou um cara que tem um pouco de dificuldade de entender por que o Davi Luiz é titular dessa defesa. O quê? Davi Luiz é titular do Flamengo? Eu não estava sabendo disso, não. Está vendo, galera? É isso, cara. Nossa, cara. Vamos lá, vamos lá. Davi Luiz, titular do Flamengo, né? Pois é. Sendo que o cara entrou no segundo tempo. Eu tenho dificuldade. Acho que ele é um jogador que já demonstrou muita virtude, muita qualidade, mas neste momento, na minha opinião, ele se coloca mal e você se colocar mal, principalmente nas bolas paradas, é muito perigoso. E a outra coisa, ele tem uma qualidade para sair jogando muito grande. Isso é verdade também. Mas qual é a função mais importante que um defensor tem que cumprir? Na minha opinião, é defender. Então, para você poder defender, acho, na minha opinião, que o Davi Luiz deixa a desejar por ser lento. Mas esse é só um ponto de vista meu. O Pablo Maia é disparado, o melhor defensor da equipe do Flamengo, joga muita bola. E eu gosto muito da ideia também. Pablo Maia? De você ter não só a qualidade. Não, 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 não. Espera aí. Ele está falando que o Pablo é muito melhor que o Davi Luiz. É isso? O Pablo é muito ruim. Verdade. Mas, acima de tudo, você ter consistência naquilo que é o mais importante, que é a marcação. Vai traçando um paralelo também para o Gabigol. Buscou o jogo, entrou, né? Buscou muito o jogo, mas não está o Gabigol, né? O Gabigol, ele tem qualidade, né? O Thiago Maia, né? Você está vendo ali, está vendo? Agora, o que eu acho importante é o seguinte. O Gabigol. Não, o Thiago Maia. O Thiago Maia estava jogando com a equipe sub-20 e o cara está enxergando o Thiago Maia no jogo do Orlando City. Esse está sabendo legal, hein? Ele tem muita qualidade. Você vê que quando ele pega na bola, você ainda consegue vislumbrar a qualidade que é exatamente a do Gabigol. Agora, eu fico me perguntando o seguinte. Essa qualidade é diretamente proporcional ao preparo físico dele? Essa que é a minha grande questão. Eu fico me perguntando se será que essa qualidade que ele tem está diretamente proporcional ao preparo físico que obrigatoriamente o jogador desse nível atuando no Flamengo tem que ter? Interrogação. Muito bem. Você citou aí na abertura do... Cara, quanta desinformação, velho. Eu fico impressionado. O cara não teve o trabalho de assistir o jogo. Ele nem sabe quem foi escalado, né? Falando que o Davi Luiz não pode ser titular. Cara, o Davi Luiz não é titular do Flamengo, né? Falando que o Thiago Maia estava lá no jogo de ontem. Olha ali o Thiago Maia. Olha ali. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Quanta desinformação, né? Por isso que eu falei se tiver coisas erradas no meio do vídeo eu vou parar pra corrigir, né? Cara, o que eu acho desse resultado de ontem? É frustrante? É ruim? É ruim, é frustrante. Eu esperava uma vitória, achava que o Flamengo venceria o Orlando City. Foi decepcionante? foi, porém, não é o fim do mundo, é pré-temporada, que sirva de aprendizado, que eles peguem esse jogo de ontem e usam como exemplo, né? Pra corrigir os defeitos. A defesa do Flamengo tem muito defeito. O time do Orlando City infiltrava muito fácil na defesa do Flamengo, né? Então, que o Tite possa usar esse jogo de exemplo para corrigir. É para isso que serve os jogos amistosos, né, galera? É um jogo amistoso, é um jogo teste. Acho que esse jogo foi muito importante para o Flamengo pensando na preparação de pré-temporada. Muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, Rubro Negras. Fui! Fui!